Onde anda o meu amor? A solidão, me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Venha doce com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, meu amor Até a próxima A saudade A saudade Hoje está fazendo mais um ano, amor Na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi o casamento Te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É o anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É o anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Tá pensando que eu vou ficar correndo atrás Te dar de bandeja outra vez meu coração Essa pegadinha meu bem já não caiu mais Chega de quebrar a cara com essa paixão Não vou não Já foi o tempo que eu morria de amor por você Já foi o tempo que você me fazia sofrer Agora nem preciso fazer mágica pra te esquecer Agora é toma lá da cá Agora é toma lá da cá Pisou comigo eu vou pisar Toma lá da cá Me deu porrada vai levar Agora é toma lá da cá Toma lá da cá Quem me fizer chorar Também faço chorar Vai ser meu jeito de gostar Vai ser meu jeito de gostar Tá pensando que eu vou ficar correndo atrás Te dar de bandeja Te dar de bandeja outra vez meu coração Eu vou pisar Toma lá da cá Me deu porrada vai levar Agora é toma lá da cá Toma lá da cá Quem me fizer chorar Também faço chorar Agora é toma lá da cá Agora é toma lá da cá Pisou comigo eu vou pisar Toma lá da cá Me deu porrada vai levar Agora é toma lá da cá Toma lá da cá Quem me fizer chorar Também faço chorar Vai ser meu jeito de gostar Vai ser meu jeito de gostar Agora é toma lá da cá Agora é toma lá da cá Agora é toma lá da cá Amo demais essa mulher Nove anos de prazer Se eu não sou o dono dela Só que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer Fui seu amante, seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Veio aqui pra esse mar Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto branco e dor Eu tô bebendo, tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar Fui seu amante, seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Veio aqui pra esse mar Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça o favor Sei que isso vai passar Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom, faça o favor Eu não quero que ela veja No meu rosto branco e dor Eu tô bebendo, tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar No mesmo bar Vou te dar um beijo Um beijo nervoso Enfiar a língua nesse teu ouvido quente Quero ouvir de novo Você sussurrando Se acabando de tanto amor e prazer Estou com saudade Estou com saudade Das nossas loucuras Nossas aventuras Posso até prever Você enroscada em mim Eu em você Não é normal Esse amor exagerado Que eu sinto por ti Uma coisa desse jeito Tá pra existir Vivo 25 horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa Que encaixa em mim Metade que me completa E eu fico assim Todo dia, toda hora Querendo te ver E isso é porque Você sabe me dormar Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Você sabe me dormir Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Não é normal Esse amor exagerado Que eu sinto por ti Uma coisa desse jeito Tá pra existir Vivo 25 horas pensando em você Não consigo me conter Você é a medida certa Que encaixa em mim Metade que me completa E eu fico assim Todo dia, toda hora Querendo te ver E isso é porque Você sabe me dormir Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você Você sabe me dormir Sabe me enlouquecer Sabe me enlouquecer Sem medo vou me entregar Todinho pra você 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 Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar Gosto de sonhar Te olhando Sinto o coração coçar Da vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar Vendo você Fico imaginando o que fazer O pensamento O pensamento escapa pelos olhos Percorrendo seus segredos Avança por detrás de suas roupas Nos caminhos dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar Te olhando Sinto o coração Sinto o coração coçar Da vontade de gritar Que estou amando Gosto de sonhar Vendo você Fico imaginando o que fazer O pensamento escapa pelos olhos Percorrendo seus segredos Avança por detrás de suas roupas Avança por detrás de suas roupas Nos caminhos dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Fico na espera pra ver se você tem A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia de felicidade, duas horas A tua saudade são três da manhã Hoje eu vou te amar pra valer O tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher Não existe outra mulher pra mim Hoje eu fico sozinho, por isso reclamo Hoje eu vou te amar pra valer Pra valer E eu fico sozinho, por isso reclamo 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 Aqui nesse hotel, olhando pro céu Da janela do meu quarto Vejo essa cidade, tudo é tão perfeito Mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Saio pelas ruas e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós dois Eu parti Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Me toquei Viajei Eu não posso estar contigo Vou tentar refazer Na minha vida mesmo assim Oração tá em São Paulo Me defino em Madrid Saio pelas ruas e a saudade sua Me atormenta e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco idioma Falo pouco idioma Me atormenta e a saudade sua E sei Sei que esse amor é proibido E sei que esse amor é proibido Per束 Larei Som me atormenta e me emprest Continuai Na minha vida Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado, olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ter de perto a minha vida Eu já nem sei o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, repasse de vez a minha vida Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado, olha só no rosto meu Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu Volta pra mim, venha ter de perto a minha vida Eu já nem sei o que fazer das noites mal dormidas Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, repasse de vez a minha vida Eu já nem sei o que fazer das noites mal dormidas Eu já nem sei o que fazer das noites mal dormidas Eu já não sei o que fazer das noites mal dormidas Quando eu passar naquela porta Vou começar uma vida nova, esquecer tudo que eu passei Vou procurar novos caminhos, vou continuar sozinho Pra onde vou eu não sei Tô deixando tudo que me faz sofrer Principalmente você Tudo pra mim vai ser passado Eu decidi que assim vai ser melhor Pois prefiro estar só do que mal acompanhado Eu vou sair pelo mundo, procurar o rumo Vou fazer tudo que eu quiser Eu vou mudar meus planos, chega-te em planos Vou procurar outra mulher Quando você acordar, não pense em me procurar Pois já vai ser bem tarde Já estou cansado, quem vive de passado É museu de arte Tô deixando tudo que me faz sofrer Principalmente você Tudo pra mim vai ser passado Eu decidi que assim vai ser melhor Pois prefiro estar só do que mal acompanhado Eu vou sair pelo mundo, procurar o rumo Vou fazer tudo que eu quiser Eu vou mudar meus planos, chega-te em planos Vou procurar outra mulher Quando você acordar, não pense em me procurar Pois já vai ser bem tarde Já estou cansado, quem vive de passado É museu de arte Eu vou sair pelo mundo, procurar o rumo Vou fazer tudo que eu quiser Eu vou mudar meus planos, chega de enganos Vou procurar outra mulher Quando você acordar, não pense em me procurar Pois já vai ser bem tarde Já estou cansado, quem vive de passado É museu de arte Já estou cansado, quem vive de passado É museu de arte Já estou cansado, quem vive de passado Já estou cansado, quem vive de passado Já pichei nos muros da sua rua Telefone pra você me ligar Endereço lá no seu e-mail Internet é só acessar O seu nome nos vidros dos carros O seu rosto lá no outdoor Pra que veja e sinta o meu apelo Tô carente, tô triste, tô só E do alto vou de avião Sobrevoar a sua cidade E gritar para você me ouvir Que eu te amo de mais de verdade De verdade Fiz promessas pra você voltar Pintei as vitrines das avenidas Não me canso de buscar você Nem que eu tenha que mudar minha vida O seu nome nos vidros dos carros O seu rosto lá no outdoor Pra que veja e sinta o meu apelo Tô carente, tô triste, tô só E do alto vou de avião Sobrevoar a sua cidade E gritar para você me ouvir Que eu te amo de mais de verdade E do alto vou de avião Sobrevoar a sua cidade E gritar para você me ouvir Que eu te amo de mais de verdade E do alto vou de avião Sobrevoar a sua cidade Sobrevoar a sua cidade E gritar para você me ouvir Que eu te amo de mais de verdade De verdade De verdade De verdade Eita coração chonado Você é bobo demais Esse amor inconsequente Tá matando a gente E você nada faz Eita coração moleque Vê se toma logo um jeito Já que esse amor não segue Arranca ele do peito Quando a gente está amando Tudo é tão bonito É só felicidade Mesmo havendo fingimentos Até a mentira Passa a ser verdade Os defeitos são pequenos Quando um grande amor Deitou em nossa cama Sei que é paixão apenas Quando ela me engana E jura que me ama Se eu fosse Se eu fosse dono De mim E pudesse suportar O meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Grita seu nome aqui dentro Lá, 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 Em nossa cama, sei que é paixão apenas Quando ela me engana e jura que me ama Se eu fosse dono de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Gritar seu nome aqui dentro Se eu fosse dono de mim E pudesse sufocar o meu sentimento Mas toda vez que eu digo não Só sei ouvir meu coração Gritar seu nome aqui dentro Gritar seu nome aqui dentro Gritar seu nome aqui dentro Quando a solidão invade o quarto de manhã A minha alma chora procurando por você O cheiro de paixão do velho cobertor de lã É tão forte nessa hora que chego a sentir prazer E a saudade não me deixa te esquecer Me deu carinho E quando amanheceu Seu amor em mim fez hora extra Bebeu meu vinho Depois desapareceu da minha festa Jurei não mais me entregar Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora H Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resiste a essa insensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Me deu carinho Quando amanheceu Seu amor em mim fez hora extra Bebeu meu vinho Bebeu meu vinho Depois desapareceu da minha festa Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora H Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resiste a essa insensatez Não resiste a essa insensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Jurei não mais me entregar Pra amores assim Mas na hora H Não depende só de mim Acontece que meu coração Não resiste a essa insensatez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez E caiu no truque da ilusão Mais uma vez Eu sou um homem que tem dois corações Um pra viver e o outro pra amar Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que o coração Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir Te esquecer jamais Te esquecer jamais Amor eu quero ter você aqui Vem 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 matar minha saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem 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 Que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Meu coração te pede pra voltar Não dá mais pra ficar sem teu amor Sozinho eu não sei por onde andar Solidão me acompanha onde eu vou Eu sei que o coração pede demais Mas não acho outra forma de agir Não dá pra desistir, te esquecer jamais Amor, eu quero ter você aqui Vem, vem matar minha saudade Vem me dar felicidade Traz o amor que eu sempre quis Vem, que o meu coração te chama Ouça a voz de quem te ama Venha me fazer feliz Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? E nessa distância Dá tanta saudade Você está O que foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo E você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Foi tudo por amor Foi tudo por amor Aquelas emoções Aquelas emoções tão lindas Na minha cabeça Hoje me tira o sentido Só penso em você Lembro aquele amor Da noite em que nos conhecemos Foi tão lindo amar Até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje No fundo do meu coração Suas doces palavras Lindas com emoção Suas doces palavras Lindas com emoção Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixa-me envolver Pela magia Pela magia bonita Que vem de você Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixa-me envolver Pela magia Pela magia bonita Que vem de você Sua voz macia Me dizia Me dizia coisas Eu guardo até hoje No fundo do meu coração Suas doces palavras Lindas com emoção Suas doces palavras Lindas com emoção Faz de mim Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixa-me envolver E me envolver Pela magia bonita Que vem de você Pela magia bonita Fa de mim Amor Pela magia bonita Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Foi de mim, nunca mais Você, linda, como vai? Não, não posso entender Eu não quero te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando jeans azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí se estou sofrendo Pra mim somente tu, oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Procuro por você Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Você sim, você nunca acreditou Onde estás? Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Ó minha amada Não deve acreditar Em mil atores Nascendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor Da gente indo embora Coração reclama e alma chora O sorriso apaga tudo é solidão Saí perdido Saí perdido Arrasado Do aeroporto Na minha cabeça Cebola Seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Qualquer dia desses Ela vai voltar De braços abertos Vai me perdoar Eu estarei aqui Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Saí perdido Arrasado Do aeroporto A minha cabeça Cebola Seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia desses Ela vai voltar De braços abertos Vai me perdoar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão 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 Eu estarei aqui Toda vez que a gente Toda vez que a gente se ama A nossa cama vai pro chão Quando explode Quando explode o desejo na gente Não há cama que aguente A nossa paixão Os nossos corpos Ficam em chama No último grau de calor Então fazemos Toda noite Toda noite o nosso amor acontece Enquanto não amanhece A gente não se cega Cama de cimento Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo De domingo a domingo O couro come e o bicho pega Mandei fazer a cama de cimento A gente nunca mais fica na mão Pois quem faz amor a noite inteira Cama de madeira não aguenta não Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Toda noite o nosso amor acontece Enquanto não amanhece A gente não se cega Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo De domingo a domingo O couro come e o bicho pega Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo Cama de cimento não quebra O bicho pega Cama de cimento não quebra